Então, primeiro ponto, antes de você gastar o seu dinheiro, antes de você comprar, você tem que conhecer primeiro quem é esse criador, o histórico desse pássaro, o histórico da mãe dele, do pai, dos irmãos, enfim, você tem que conhecer esse criador, fique amigo dele, fique amigo desse criador antes de você adquirir qualquer pássaro dele, certo pessoal? E só lembrando, mas tem que lembrar desse ponto, desse detalhe, o criador amadorista, ele não pode vender, hein pessoal? Ele não pode vender, está lá dentro das normas, está lá dentro das regras, ele não pode vender, você vai receber uma doação de um criador que é amadorista, primeiro você se cadastra, homologa, tudo bonitinho, aí você vai ter ali o seu filhotinho, a sua filhotinha e começa aí o seu plantel. Comece o seu plantel da forma correta pessoal, da forma certa e só assim você vai alcançar o sucesso, que não é rápido, mas ele chega, tendo paciência, lutando, trabalhando, esse sucesso é alcançado, está certo pessoal? Como tudo na vida, não é isso? Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso formato, deixa o joinha para nós pessoal, por volta das 10 horas estaremos aqui falando com todos vocês, eu quero agradecer pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí